Não, cara, não é por aqui não, cara, porra, cara, falou rua Itaco, rua Akiri, cara, onde é rua Akiri aqui? Porra, não, não grava essa porra aí não, hein, cara, não joga na internet não, hein, me fode. Aí, grande, onde é rua Akiri aqui, mamu? Primeira esquerda aí, só vendo direto. Porra, valeu, grande, obrigado, hein, valeu mesmo. Valeu. Porra, cara, é isso. Sim, não é, mano? Não, tô só gravando pra você aí. Não, tira aí, vai jogar na internet isso aí não, vai me escuder, vai parar com o seu forno. Cara, olha só, eu não acredito, cara, não acredito não, cara, porra, eu não acredito. E aí, porra, não acredito não, cara. Só pra você ver a prova pra mostrar ela, senão ela vai ver com tudo. Porra, não, mano, não vai me botar na internet nada, não grava essa porra não, mano. Porra, mulher que já tá puta, não, não acredito que ela fez isso comigo de novo, cara, daí porra. E aí, a gente tá dentro de onde tiveram o motivo. Porra, não, mano, porra, daí que sacanagem, mano. Aí, aqui, a espécie aí, ó, porra. Porra, aí, porra aí. Olha, ela tá escrita ali, ó, queria, ó. Eu não vou jogar nada não, eu vou só gravar pra tu mostrar ela aqui. Porra, caralho, meu irmão, mulher que porra. Não pode mais acreditar nessas porra não, irmão. Aí, falou número 104. 104, 104. Ali, 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 ali. Porra, aqui, ó, 104 aqui, peraí, faz barulho não, cara, porra, até a retente vai escutar aí, porra, pode ser vacilando, explana também não, caralho. Não, porra, faz pra não, não, porra. Você tá filmando, porra. Porra, não, não filma não, para de filmar essa porra, não. É eu, hein. Não, porra, para, parece que tá gostando da parada, parece que tá gostando do que tá acontecendo, porra. Porra, quem tá sendo corno é que sou eu. Porra, não grave isso não, porra, grave isso não. Aí, informa-se, a Beth tá aí? É tua cunhada? É tua cunhada, é ela? Não vai entrar no caralho, vai entrar no caralho. Não vai entrar no sinal na minha casa não. Não vai entrar no caralho, fila da puta, caralho, você é um homem tiroso, tem que ir lá pro teu serviço. Não vai entrar na minha casa assim não. Porra, ei, peraí que você não pode entrar no caralho. O que é isso aí? Oi, é, é aí que tu tá... Tem um tomante aí agora.